Como a gente antecipou aqui, o deputado Eduardo Doutor Restinhos foi indicado líder do governo na Assembleia Legislativa. Nós até o convidamos para vir participar aqui, ele disse que essa semana não dava porque ele está tomando pele a situação, mas na próxima semana, certamente, ele vai estar aqui para conversar com a gente, como esteve o antigo líder, o deputado Ivory Lira. Então, a primeira decisão do governo na questão da aposta da indicação do líder foi colocar em pauta, conseguir colocar que a Assembleia colocasse em pauta, a medida provisória é ditada em dezembro, que aumenta em 12% o ICMS geral no Estado, ou seja, o ICMS geral passa de 18% para 20%. O governo chegou a dizer que era um acréscimo de 2%, dois pontos percentuais, que significam 12%. Evidentemente que essa elevação vai cair lá no preço da carne, lá no supermercado, vai no preço do óleo, que é o ICMS geral. Na verdade, o que o governo tentou fazer, acredito, e convenceu alguns secretários, foi tentar suprir aquelas perdas de R$ 360 milhões que ele teve no ano passado, com a desoneração do ICMS nos combustíveis, energia elétrica e comunicações. Esses 12% agora vão representar uma arrecadação no Estado de cerca de R$ 300 milhões anuais, termina suprindo aquilo. Aliás, é bom até colocar que aqueles R$ 360 milhões que ele disse que perdeu no ano passado, perdeu, não deixou de arrecadar porque já recuperou, ele vai ser agora descontado na dívida do Estado, ou seja, o Estado vai ganhar além disso. O Estado tem uma dívida de R$ 600 milhões com o governo federal, com o INSS, essas coisas todas. Então, esses R$ 360 milhões que ele deixou de arrecadar no ano passado, eles vão ser compensados na dedução, na dívida que o governo tem com o governo federal. Então, vamos lá.